Quando descobrimos que um novo membro vai chegar na família, já começa aquela discussão saudável sobre a escolha do nome. O pai gosta de um, a mãe de outro e claro que os avós também querem dar a opinião. A decisão não é tão simples. Apesar da possibilidade de mudança no futuro, o nome acompanha uma pessoa por toda a vida. Quando o pai escolhe o nome da criança, a lei tem um artigo que disciplina que o oficial registrador aqui, nós temos a obrigação de avisar os pais. Esse nome aqui pode expor a criança ao ridículo. É os termos da lei. Ela diz isso. Aí a gente avisa o pai, os pais, que essa criança pode lá na frente sofrer um certo constrangimento. Quando o pai não quer alterar a sua decisão, quer permanecer com aquele nome que ele escolheu, a gente vai montar um ofício aqui, tem que oficiar o juiz e cabe a ele a decisão. Se ele autorizar o nome, aí nós fazemos a lavratura do registro. Ao contrário disso, a gente tem que seguir o que a lei nos diz. De acordo com dados da maternidade da Santa Casa, em 2023, nasceram em Andradas um total de 456 crianças, sendo 244 meninos e 212 meninas. O mês com maior registro de nascimento foi agosto, total de 44. O registrador civil, Luiz Augusto, fez um levantamento bem interessante, que mostra qual foi a preferida dos brasileiros no ano passado. Vamos começar então pelo âmbito nacional. Eu vou falar aqui os cinco nomes mais registrados no Brasil. O primeiro deles foi Miguel. Em segundo lugar ficou Helena. Em terceiro, Gael. Em quarto, Theo. Em quinto lugar ficou Arthur. Depois aqui, âmbito estadual, Minas Gerais. No caso dos masculinos, o que ficou em primeiro lugar foi Miguel. Segundo, Gael. Em terceiro ficou Theo. Quarto, Heitor. Em quinto, Arthur. Já crianças do sexo feminino, em primeiro lugar, Helena. Segundo, Maria Alice. Terceiro, Alice. Quarto, Cecília. E em quinto, ficou Maria Cecília. Em Andradas, os nomes mais registrados foram. Em primeiro lugar, nós começamos com um empate. E o empate foi entre Arthur e Davi. Em segundo lugar, ficou Pedro. Terceiro, ficou entre Heitor e Antony. Em quarto lugar, ficou Miguel. E em quinto, ficou Sofia. Essa bebezinha linda é a Sofia. O que os pais não imaginavam é que este foi o nome feminino mais escolhido do ano em 2023 em Andradas. E com a caligrafia diferente, o PH, com um total de sete registros. O segundo nome dela, Helena, está em primeiro lugar nos registros de Minas Gerais. Os outros, de preferência dos andradenses, foram Antonella, com seis registros, e Luísa, com cinco. Então, eu vi bastante e mãe colocou o nome de Sofia. Mas, na verdade, Sofia foi ele que escolheu, o pai dela. E ele nem pensou nisso. Foi o nome que ele escolheu já de cara. Bastante mãe colocou o nome de Sofia nas crianças. Eu mesmo, na verdade, eu queria, na época, Maria Sofia. Mas ele queria Sofia. Daí ficou Sofia. É um nome que eu já gostava por ser um nome pequeno e um nome com significado forte, né? Que significa sabedoria. Então, eu já gostava desse nome. Aí, quando descobrimos que ela ia vir, eu já pensei de cara em Sofia. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande. Mesmo porque a gente não vai saber se ela vai gostar ou não, né? Por ser um nome pequeno e fácil, eu acredito que ela vai gostar, sim. Para registrar o nome de uma criança, é bem simples. E agora, a certidão de nascimento é entregue com dados ainda mais completos. Tendo em mãos a DNV, né? Que é a Declaração de Nascido Vivo, né? Os pais vêm até o cartório com os documentos de identificação deles, mais essa DNV. E a gente faz o registro aqui. Tudo certinho com as declarações deles. Coisa bem tranquila, rápida. Inclusive, desde 2015, quando a gente faz a labratura de um recém-nascido, obrigatoriamente, nós já temos que fazer a geração do CPF dessa criança. Então, a gente já faz o registro, já acrescenta na certidão. Digamos assim que fica dois documentos em um, né? Que é na certidão e já sai com o CPF da criança.